Ah, ele caiu! Vamos ajudar ele! Cê tá louco? Nem pensar que eu vou encarar esse maluco! Então você é um caipira da roça! Ah, meu leãozinho, cara de bolacha! Ah, não! Ah, qual é? Abre o jogo aí! Ah, pode deixar, eu vejo por mim mesmo! Saia, você só atrapalharia! Certo, certo! Levanta daí, bigode! Tá legal, sua louca de pedra! O que você tá fazendo aqui? Fala! Você é o humano que pegou os poderes da Rúquia, não é, cabeça de cenoura? Vamos, relaxa aí, Tigo! Não sejam de quadro! Você é tão puritano! Corta essa, tá legal? E para de rir de mim! Ele faz o que lhe dá na telha! Aquele cara estranho de óculos e a capa branca e aquela belezoca de olhos grandes! Belezoca, hein? Que tipo de equipe pesadelo de super-heróis é esta? Um pateta numa roupa de palhaça, um tampinha psicótica, uma cadete espacial e um monstro disfarçado de menina! Estão tirando uma com a minha cara, isso? É porque é impossível usar o dinheiro daqui no meu mundo! Então por que cagas d'água você tá tão determinado? Ah, qual é? Cai na real! Não adianta tentar me provocar, até porque eu esfregaria o chão com você! Quem faz uma estupidez é estúpido, não é? Você disse isso, não eu! Aí, ô pirralha de cabelo rosa! Chega de falatório! Ei, cuidado aí, velho rabuxeto! O quê? Brincou! Desconhecida por seu senso, preciso de direção! Você devia calar a boca, cabeça de bilhar! Eu não tenho interesse em lutar com um homem com o pé na cova! Então pode ter certeza que o Itico sabe que aquele cabeça de arame farpado não é normal! Bem feito, seu bote velho! Com pouco de compreensão paterna, compreensão uma obra! Quer apanhar mais? Ah, é? Pode vir, vamos! Saca sua espada, seu vagabundo arrogante! E assim eu varro você com o lixo! Que estavam atrás da alma daquela menina! É tudo tão verdadeiro pra mim, quanto a fada do dente e porcos voadores! Como se atreve e volte aquilo de comigo? Ah, você é muito lento! Se manda! Cai fora daqui! Sai! Isso aí! Mostra pra eles, irmão! Tá afim de comprar briga comigo? Foi você que começou tudo! Seu peão de javali, você chegou e me provocou do nada! Ele tá comendo na sua mão! Kiyoni, Shintaro, fiquem quietos! E que cântico é esse que você tava fazendo? Não é da sua conta, ô pateta! Eu sei que não veio aqui pra conversa fiada, capitão! Ah, eles são pesados pra chuchu! Olha só a cara de surpresa do velhote! Ah, cara, eu nunca pensei que esse Itico fosse um grande puxa-saco! Ah, tenha dó! Olá! Senhor Chapéu e Tranqueiras! Não fica aí parado que nem um poste! Ao trabalho, rápido! Eu perguntei quem é você, moleque! Cala a boca! Se eu matar ele, já tá valendo! Agora eu tô mesmo zangado e você vai pagar! Ha! Eu não tô nem aí! Dá um beijinho aqui, ó! É, muita gentileza, mas o cenário já tá bem decorado, valeu? Eu pulei até aqui! Você viu com os seus próprios olhos, não viu? É, maneiro, né? Vai lá, diz alguma coisa, ô florzinha chorona! Tá, obrigado pelo aviso! E não se apresse, Maria Mijona! Ah, que ótimo! Agora sim eu me danei de vez! Além disso, você sabe que mulheres mais velhas é que são a minha praia! Moço! Mo-lingão, eu bebi mais que você e estou ótimo! Então, Iti, que tal sermos amigos? Ah, não vai rolar! Se já acenderam o fogo, vamos cozinhar essa belezura! E você? O quê? O que é o quê? Você é exatamente o mesmo de antes! Eu acho que alguém te passou a perna, meu querido amigo! Tem ideia de quanto sangue você perdeu, meu filho? Por que não correu, garoto? Você é que devia estar correndo, mané! Quer calar essa boca? Você e a sua matraca me fizeram repetir a mesma frase duas vezes! Essa história de limpeza depois da aula é uma chatice! É, castigo é uma furada! Mas parece que esse foi o doido que salvou a gente! Até um débil mental como você devia saber disso! Ei, o que é essa porcaria aí? É claro que tá! Aquela alma modificada levou o meu corpo pra um test drive da pesada! Quer mais um pouco, manda-chuva? Talvez com uma cabeça maior! Orihime, você não acha que você tá viajando demais? Você conhece ele, Hanataro? Passa a ficha dele! Acho que já podemos ir andando! Peraí, peraí, peraí! Credo, você não vai me machucar, vai? Caramba! Ela precisa se ligar mais! Eu sou o Hanataro Yamada! Nossa, esse nome é tão careta! É, você não parece tão bem assim! Você acaba de levar uma tremenda surra! Parece que o sapato está no outro pé agora! Faz tempo que eu não tenho um corpo pra dar uns rolês por aí! É o tiozinho do chapéu! Por que você copia tudo o que eu digo, cabeça de vento? O que a gente faz agora? Saca só! Ei, Gândio! Pode falar! Cara, a força secreta deve estar pisando na bola! Vai em frente e manda ver, parceiro! Se vão dar o cano no trabalho, pelo menos tentem não ser tão óbvios! Olha, corta essa, tá legal? Tenta me calar, cabeça dura! Você quer brigar? Então demorou! Tira essa lata velha daí! Opa, acertei alguma coisa! Só um espírito estranho! E quem é que tá me chamando de estranho? O rejeitado da banda do inferno, é isso? Quer saber? Você é muito cara de pau pra chutar o cara que acabou de salvar sua vida! Pra que tanta pressa? Onde é que é um incêndio, hein? Qual é? Acha mesmo que a gente parece íntimo? Então vamos nessa! Qual? Me fala, quem é esse palhaço? Eu é que vou saber! Eu não conheço! Caramba, esse sujeito parece um armário! Ei, Tigo! Vem aqui e comece a trabalhar! Pode deixar! Ha! Já amarelou, é isso? Que medroso!